Olá, quinta-feira, 2 de abril. Hoje nós vamos falar sobre hábitos alimentares restritivos. A nutricionista Simone Graça ensina como se manter saudável, mesmo se alimentando só de vegetais. Já ouviu falar em veganos? Você vai conhecer pessoas que não comem e nem usam produtos derivados de animais. Greve dos professores estaduais completa 20 dias e o movimento buscou apoio de pais de alunos. Um abraço pela Glauco Pinto de Moraes. Grupo se reúne em defesa da Oficina Cultural de Bauru. Em greve, há quase três semanas, os professores da Rede Estadual em Bauru ganharam ontem reforço na luta por melhores condições de trabalho, o apoio dos estudantes. Em manifestação realizada no centro da cidade, dezenas de docentes e alunos reivindicaram melhores salários, salas de aulas menos cheias e reabertura de turmas noturnas. Por volta das cinco da tarde, alunos e professores começaram a ocupar a Praça Rui Barbosa no centro de Bauru. Em grupos, eles confeccionaram cartazes e faixas com frases de protesto. O ato unificado foi o primeiro realizado na cidade. Nas últimas semanas, os estudantes da Rede Estadual já vinham reivindicando melhores condições nas salas de aula e decidiram apoiar a greve dos docentes, iniciada no último dia 13. Janaína está terminando o ensino médio na escola Estela Machado e quer ser professora. Ela já tem consciência das dificuldades que vai enfrentar. Nosso ambiente escolar não favorece que a gente vá para lá ou se torne professor como eu quero. Os professores dão 32 horas, 32 aulas por semana. Tem professor que começa às 7 horas da manhã e acaba às 11. E o professor chega na casa dele que horas? Ele vai dormir que horas? Que horas ele levanta? Já o Matheus veio de Pederneiras participar da manifestação. Aluno do primeiro ano do ensino médio, ele é contra o fechamento de salas no período noturno. Muitos amigos da gente que começam a trabalhar, eles precisam estudar à noite. Mas como é fechado, eles precisam ir para outras escolas, que é longe da casa deles. Muitos acabam parando nisso. Bárbara dá aula de geografia e diz que esse apoio dos estudantes é fundamental para que as reivindicações ao governo do estado sejam atendidas. Foram poucas as vezes que os alunos se envolveram diretamente, mas dessa vez está sendo diferente. Eles estão querendo, eles estão cobrando uma posição real da educação do estado de São Paulo. Eles veem a dificuldade do professor em sala de aula, não só pela questão salarial, mas também pela questão da condição de trabalho, que infelizmente é precário. E os alunos estão querendo participar, eles estão querendo vir para a rua, fazer valer a voz da população. Brasil, vamos acordar! O professor vale mais que o Neymar! E não são só os alunos que defendem a paralisação dos professores. Claudenice tem quatro filhos que estudam na rede estadual. Mesmo com as crianças sem aula, ela reconhece a importância da greve. O governo teve, eles teve pais e mestres. Onde estão hoje, se eles não tivessem professor, espera isso, o futuro para os nossos filhos. De acordo com dados da APOESP, 60% dos professores da rede estadual de ensino estão em greve. Aqui na região de Bauru, que engloba também outros 16 municípios, a adesão é de 30%. A categoria pede aumento de 75% dos salários para equiparação com os demais profissionais com formação de nível superior. Mas o movimento vai além e também pede a reabertura de salas fechadas e a diminuição do número de alunos nas turmas. Eu tenho 17 salas de aula. Se eu pegar um minuto da minha aula para cada aluno, eu não consigo dar atenção para ele. Eu não consigo saber se ele está bem. Então, isso faz com que eu seja a pior professora do que eu poderia ser. Eles sabem disso e eu sei disso. E isso é muito triste quando a gente está pensando num governo que deveria ter educação como prioridade. Durante os 20 dias de greve, nenhuma contra-proposta do governo do estado foi apresentada. Na última conversa que nós tivemos, no dia 30, nós não conseguimos nenhum avanço. A proposta que o governo fez de salário nenhuma, mas também de retirada da duzentena, que é um período em que os professores que são categoria O contratados ficam depois de trabalhar em dois anos. Na nossa visão, isso favorece o próprio governo, que fica com a falta de professor durante esse período, então, para nós, não tem proposta nenhuma. Nesta quinta-feira, é realizada mais uma assembleia em São Paulo e a expectativa dos professores é que haja um avanço nas negociações. Nós esperamos que durante a nossa assembleia, a secretaria se pronuncie e que dê uma nova data para começar de novo a negociação. A intenção, então, é uma nova data para discutir uma nova proposta. Isso, de preferência, né? Que esse diálogo com a secretaria viesse, pelo menos com algumas das nossas reivindicações atendidas para que a gente pudesse retornar ao trabalho e, principalmente, na questão salário. Na assembleia realizada hoje em São Paulo, os professores votaram pela continuidade da greve. Um novo encontro será marcado para a sexta-feira da semana que vem, novamente na capital. Véspera de feriado prolongado, nós vamos saber agora como ficam as rodovias nos próximos dias e os cuidados que os motoristas devem tomar. As informações com a repórter Katia Vanzini. A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Militar começa oficialmente hoje em Bauru. Eu estou aqui com o capitão Fernando Relações Públicas da Polícia Militar Rodoviária que vai nos explicar como vai funcionar a operação. Durante esse período, todos os policiais do efetivo operacional serão empregados, sempre com o objetivo de aumentar a segurança dos usuários da rodovia. Qual a orientação que vocês dão aos usuários da rodovia? Sempre antes de iniciar a viagem, é importante que o motorista faça uma revisão no veículo para verificar se o veículo tem condições seguras de transitar. Em especial pneu, óleo, freios, entre outras. Bem como levar a documentação de porte obrigatório consigo e descansar o suficiente. Isso antes de sair com o veículo. Durante a viagem, é sempre importante ele respeitar a legislação de trânsito. Em especial, atendendo a sinalização existente ao longo da via e evitando três infrações de trânsito em especial, que são a trapassagem em local proibido, a ingestão de bebida alcoólica e o excesso de velocidade. Essas três infrações são as que mais causam acidentes na rodovia. E como controlar essa questão da ingestão de bebida alcoólica? Nós estaremos utilizando os etilômetros, popularmente conhecidos como bafômetros, em pontos estratégicos, onde já se tem conhecimento que é usual a ingestão de bebida alcoólica, seja como condomínios de chácaras, locais festivos, coisas do gênero. Além de ter todas as viaturas que realizaram o patrulhamento. Katia Vanzini para o Nesp Notícias. Para você que vai ficar aqui em Bauru, no Feriadão, é bom saber o que abre e o que fecha. Os prontos-socorros, as UPAs e o SAMU vão funcionar normalmente até domingo. A coleta de lixo será facultativa nesta sexta, mas volta ao normal no sábado. Enquanto o DAE fará plantão pelos telefones 0800 77 10 195 e 3235 61 40. Já o Poupa Tempo fecha a partir de amanhã e só reabre na segunda-feira. Já para quem quer passear nos dias de folga, tanto o zoológico quanto o Jardim Botânico ficarão abertos todos os dias. É bom saber se o tempo vai ajudar quem espera por sol nesse feriadão. A previsão é de pancadas de chuva, mas só a partir do fim de semana. Veja os detalhes no mapa. Chove apenas no noroeste do estado. Nesta sexta, a tendência é que o tempo se mantenha firme na maior parte das regiões. No sábado, a chegada de uma nova frente fria pode trazer pancadas de chuvas, principalmente no período da tarde. Em Bauru, não deve chover hoje nem amanhã. Agora, a umidade do ar é de 54%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 19 e 30 graus. Neste feriado, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 30 graus. Depois do intervalo, você confere mais um ato em defesa da Oficina Cultural de Bauru. E mais, a gente mostra como vegetarianos e veganos se mantêm saudáveis, mesmo com as restrições no cardápio. É daqui a pouco, continue com a gente. Representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Servidores Municipais se reuniram hoje pela manhã para falar sobre o fim da greve. Ficou acordado que a administração não vai propor ação judicial contra o sindicato por causa da paralisação, que durou uma semana e se encerrou na última segunda-feira. A Prefeitura também se comprometeu a não descontar o salário dos grevistas. Caso seja necessário, os servidores vão repor os dias parados. Você tem acompanhado aqui no Nesp Notícias a mobilização em torno do fechamento da Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes. Ela deve encerrar as atividades no dia 23 deste mês. Hoje, foi mais uma manhã de manifestação, dessa vez em frente à sede da oficina, que passa por reformas. Um abraço simbólico foi uma das maneiras que os amantes da arte e da cultura usaram para manifestar o repúdio contra o fechamento da Oficina Cultural. Durante a manifestação, produtores culturais, políticos e representantes da Secretaria de Cultura do Estado fizeram uma vistoria à sede da oficina, que passa por reformas há um ano. A Secretaria Estadual de Cultura foi pressionada também por prefeitos de cidades vizinhas que reforçaram que o fechamento da unidade vai prejudicar Bauru e outros 45 municípios na região. Nós mesmos de Itapuí já fomos contemplados com duas oficinas de fotografia e de audiovisual. Está prevista uma terceira oficina de circo. E, infelizmente, a gente não pode permitir que Bauru e região, toda a região, 45 municípios, sejam prejudicadas com o fechamento dessa unidade. No momento de crise, nós temos que realmente fazer investimentos, principalmente na cultura, para dar uma oportunidade maior, para que as pessoas que trabalham a semana inteira tenham atividades de lazer, de entretenimento e de fomentar a cultura. Já o deputado estadual, Pedro Tobias, afirmou que pediu ao governo do Estado que reveja a decisão de fechar a oficina cultural. O Bauru não merece jeito que foi tratado. Essa PAP, que vão continuar todos os programas, significa que não vai cair despesa. A única despesa caiu, aluguel e cinco funcionários que foram demitidos, parte burocrática. Aluguel, o prefeito colocou quatro salas à disposição. No lugar de abrir presídio, abre cultura, abre esporte, abre lazer. Essa que podemos até combater violência. Na manifestação, o representante da Secretaria Estadual de Cultura, João Manuel da Costa Neto, disse que a reestruturação das oficinas culturais é reflexo da crise nacional. Segundo ele, a prioridade foi enxugar despesas administrativas, mas os municípios continuarão com programação cultural. Ainda no local, foi divulgada a programação deste trimestre. São 20 atividades previstas, sendo 16 aqui em Bauru. Elas serão realizadas em espaços disponibilizados pela Prefeitura. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Cultura, a programação deve ser publicada na semana que vem no site da Oficina Cultural. A busca por hábitos alimentares saudáveis é cada vez mais comum. Mas algumas pessoas se preocupam ainda mais com o que comem. Também por uma questão de princípios, por exemplo, por respeito aos animais. Nós fomos conhecer vegetarianos e veganos. Os segundos são ainda mais restritivos e não é só com os alimentos. A inclusão de frutas, verduras, grãos e cereais integrais na alimentação é uma prática cada vez mais comum nas famílias brasileiras. Mas algumas pessoas seguem duas propostas que têm se tornado um estilo de vida. O vegetarianismo e o veganismo. Vegetais, frutas, cereais e grãos. Essa é a base da alimentação do vegetariano, que pode ou não consumir laticínios. Já os veganos evitam consumir qualquer tipo de produto de origem animal, inclusive cosméticos e produtos de higiene pessoal. Lilian já foi vegetariana e agora é vegana. Nas compras, ela observa os rótulos de todos os produtos, inclusive de cosméticos. O produto animal pode estar tanto na composição química do produto, como também na questão ética dos testes que são realizados em animais ou não. Então, os veganos, além de não consumir produtos que contenham na composição alguma origem animal, eles também não consomem produtos de empresas que realizam esses testes. Você vai no mercado, então você tem que olhar o rótulo, né? Mas é bem tranquilo. Isso passa a ser uma coisa rotineira. Os cuidados também se intensificam na alimentação. Qualquer alimento de origem animal fica fora do cardápio. E para garantir o bom convívio com amigos e familiares, o segredo é se adaptar a cada ocasião. Quando alguém me conhece e começa a conviver comigo, ah, mas o que você come, Lilian? O que você não come para eu te receber na minha casa? Então, as primeiras vezes, é mais assim, a gente tem que explicar. Depois fica super tranquilo. Eu já estou muito acostumada, então para mim não é uma dificuldade viver dessa maneira. Apostando no público vegetariano e vegano, Rodrigo e Mariana investiram em uma empresa que atende às exigências alimentares desses grupos. Um dos produtos de maior sucesso são os sucos detox. Eles são preparados à base de couve, abacaxi e gengibre, e vêm prontos para bater no liquidificador. Uma alternativa prática para quem tornou o veganismo e o vegetarianismo mais do que um estilo de vida. É um negócio, porque a gente precisa se manter, mas mais algo que a gente acredita. É algo que nós já vivenciamos no nosso dia a dia e acreditamos que isso faz bem. Então, a ideia é partilhar com todo mundo e mostrar que é possível você ter uma alimentação saudável e gostosa, vegetariana, sem produtos de origem animal. E o mais importante, vegetariano não é natureba, tem um mito, né? Acha que vegetariano só come alface ou tomate, não. A gente faz preparações maravilhosas sem nenhum produto de origem animal. A internet também serve como uma importante fonte de informação. Paula é vegetariana há quatro anos e criou um blog com receitas voltadas para quem não come carne. O vídeo com o maior número de visualizações é o que ensina a preparar um hambúrguer vegano. Algumas receitas são sugeridas pelos próprios leitores e o conteúdo do blog recebe um bom retorno de comentários. O pessoal me apoia muito no blog, sempre estão me mandando sugestões positivas e também tem críticas negativas. E a questão de encontrar os produtos, hoje está mais fácil e mais barato o produto? Eu acredito que sim, tem mais opções. Antigamente era mais complicado de encontrar alguns produtos aqui no interior, mas hoje em dia a gente encontra até mais de uma marca. E a gente continua a falar sobre hábitos alimentares que excluem a proteína animal. Nós conversamos com a nutricionista Simone Grassi, que comenta se eles são ou não saudáveis. É depois do intervalo, voltamos daqui a pouco. Voltamos e a gente vai saber agora com a nutricionista Simone Grassi os cuidados que devem ser tomados por quem adota uma alimentação vegetariana ou vegana. Ela explica as diferenças entre esses hábitos alimentares. Existem quatro grupos de vegetarianos, né? Então nós temos os vegetarianos, que são lactovegetarianos, são aqueles que consomem leite derivados e os vegetais. Temos os lacto-ovovegetarianos, que consomem os leites, os vegetais e os ovos, né? E temos os vegetarianos, que a gente chama de estritos, que são aqueles que não consomem carne, nem ovo, nem leite, nem derivados, né? Só os vegetais. E temos os veganos. Os veganos são aqueles que não consomem nada de origem animal, de alimento, e também no vestuário, nada que lembre animal, que tem uma peça do animal. Perfumes também, que às vezes tem essência, alguma coisa, não usam também. Eles não assistem peças de teatro, por exemplo, que tem animais sendo usados no palco. Então eles são mais rigorosos, vamos dizer assim, né? Eu acho que as pessoas podem adotar esse tipo de alimentação, né? Não teria problema, desde que façam acompanhamentos ou com médicos, né? Com endócrinos, com nutricionistas, periodicamente, para estar fazendo exames, para ver as taxas de vitaminas, de minerais, de nutrientes importantes para o nosso organismo, né? Porque senão pode causar danos à saúde, sim. E a gente encontra várias pessoas que adotaram esse tipo de recomendação, não porque é uma decisão dela, porque ela leu, porque ela conheceu, porque ela acha mais interessante, porque é da crença dela, de repente, mas porque o vizinho fez, ela achou legal, vai fazer também. Então está fazendo e não sabe nem porquê. Então as pessoas têm que, primeira coisa, vai fazer uma dieta desse tipo, descobrir o porquê que ela está fazendo, né? Isso é muito importante. Eu acho que tudo que a gente consumir com moderação, mal não vai fazer. Agora, é lógico, a carne, ela é uma proteína de alto valor biológico, né? Então o corpo, ele necessita disso, principalmente por conta do ferro, da vitamina B12, né? Então, quando a pessoa abrir mão totalmente dela, se ela tiver um acompanhamento com um profissional, que possa, se necessário, estar suprindo isso através de suplementos, uma injeção de vitamina B12, aí tudo bem. Agora, não pode simplesmente fazer aleatoriamente e não ter nenhum segmento com acompanhamento médico e tudo, que daí é prejudicial sim, porque a proteína é de alto valor biológico. Você pode até tentar substituir a carne por soja, pelo feijão. É uma proteína, mas não é de alto valor biológico igual a de origem animal. Na verdade, eu brinco assim, né? Que tudo tem o ônus e o bônus, né? Uma pessoa que adota uma dieta dessa, o lado ruim é que ela pode vir a ter uma anemia, né? Pela carência do ferro, até da vitamina B12 também. Ela pode ficar uma pessoa mais, assim, vamos dizer, mais prostrada, não ter tanta disposição, pode ter fraqueza muscular. Então, pra ganhar massa muscular, pra quem treina, pra quem faz academia, por exemplo, é muito difícil, é possível, mas é muito difícil, tem que ter acompanhamento ali em cima, porque você não ganha massa muscular tão fácil só com alimentos de origem vegetal, né? Principalmente com relação a cálcio também, os veganos, né? Que nem o leite não consome nada também, os vegetarianos também estritos. Então, a deficiência de cálcio, podendo causar no futuro uma osteoporose. O bônus seria, no caso, você tirando as carnes, por exemplo, né? De origem animal, a proteína de origem animal, você diminui o risco de doença cardiovascular, porque você não está consumindo gordura saturada, na verdade, né? Você diminui o risco de pressão alta também, você pode diminuir o risco de obesidade. Então, você diminui várias doenças que são associadas hoje a esse tipo de patologia, né? Quando a gente fala de criança, adolescente, gestante e idoso, a gente tem que tomar muito cuidado com essa alimentação. Porque a criança, bom, primeiro que uma criança até dois anos de idade jamais deveria seguir uma dieta dessa, né? Depois dos dois anos, desde que tem o acompanhamento, se de repente os pais seguem já essa linha, né? Pode até estar fazendo, mas tem que ter o acompanhamento médico, gestante também. Então, tudo é possível, né? Eles podem estar fazendo, mas tem que ter o acompanhamento médico e nutricional. Pra estar acompanhando mesmo de perto essa questão dos exames, né? A criança, no desenvolvimento motor, psicomotor, na verdade, né? Pode ter até interferir no crescimento, né? Dessa criança, na aprendizagem, na parte do intelecto também. Afeta bastante se não tivesse acompanhamento dessas vitaminas necessárias para o organismo em cada fase da vida, né? Seja na gestação, seja na terceira idade, na adolescência, né? Onde temos hormônios aí aflorando também. Então, a gente tem que ter muita cautela nesses quatro grupos também. Na verdade, hoje em dia tem alguns restaurantes que já atendem essa população, que está cada vez mais crescendo, né? Agora, se não, as pessoas vão fazer em casa. Então, a dica de praxe sempre é lavar muito bem a verdura, né? De folha, estar colocando ela de molho na... Geralmente, a hipoclorita é aquelas preparações próprias, né? Para você estar matando os bichinhos que tem na face, na rúcula, no agrião, já que eles usam muito desse tipo de alimento, né? Tem os agrotóxicos também, então lava muito bem tomate, pimentão, essas coisas que o pessoal na plantação acaba colocando, né? Então, aí ele tem que estar muito atento, porque a gente tem as doenças causadas também por não lavar direito essa parte dos hortifruti, né? Então, tudo sempre muito bem lavado, higienizado, a maneira de armazenamento também, né? Então, você, que nem você vai lavar o alface, você pode lavar uma boa quantidade, um pé, por exemplo, e secar ele naquela centrífuga e depois colocar dentro da geladeira guardado em vasilhas plásticas com toalha de papel. Isso você economiza seu tempo, né? Porque lavar, fazer uma saladona, vai tempo, né? Você pode deixar já meio que pré-preparado ali, para quando você chega do trabalho, já está ali meio pronto. Então, vai da criatividade e do tempo disponível de cada um para estar dispensando ali nessa preparação, que toma tempo. Qualquer dieta que você vá pensar em fazer, não só desse tipo de restrição de carnes de origem animal, de alimentos de origem animal, qualquer dieta, você tem que ter acompanhamento de um profissional. A gente não pode estar seguindo a receita do vizinho, nem a da tia, nem de ninguém, nem o que vê, às vezes, na TV ou numa revista. A dieta, ela é específica para cada um. Então, se eu tenho uma ideia, eu vou pesquisar primeiro sobre o assunto, saber o que é essa dieta, eu quero seguir, tá? Então, eu vou procurar um profissional para me auxiliar nisso, para eu não ter problema. Para essa dieta realmente trazer um benefício para mim, né? Senão, sai fora do controle. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri